É isso aí pessoal, terça-feira 15 de julho de 2014, este aqui é o Casarão Branco que temos na Avenida da Praia de Santos, Pinacoteca Benedito Calixto. Ele era uma residência, né, construída no começo do século XX e hoje foi transformado, já há algumas décadas, em uma pinacoteca onde tem obras do famoso artista, pintor Benedito Calixto. Na loucura aqui da Avenida da Praia, né, a gente está, olha assim, o trânsito, mas ali temos o mar, lá ao fundo, né, a gente pode perceber. Lá da varanda a gente tem uma boa visão. Então, na próxima oportunidade a gente vai entrar e vai mostrar para você, mas é muito legal conhecer este Casarão Preservado, que funciona como uma pinacoteca mostrando as obras do famoso pintor Benedito Calixto, que retratou vários aspectos de Santos. Além disso, também há outras exposições que incentivam a arte, a cultura na nossa cidade de Santos e na Baixada Santista. É o que restou dos grandes casarões da praia, um dos poucos casarões. E aqui a gente tem a visão da praia do Boqueirão, olha só, o sol está se pondo. Muito legal, né, fim de tarde em Santos. É isso aí, pessoal. Um vídeo rápido, mas eu prometo que logo, logo a gente faz um vídeo dentro da pinacoteca para vocês conhecerem e até subirem na varanda, a gente vai subir e vai olhar o mar lá de cima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.